100% atualizado, é ruim de aturar Popa, bebê, virou roda, todos os nus do meu jogar Colar, não sai, pique, pique, pop de frente Popa, bebê, não é reforço, não é só, só o componente Se liga aí, mano, esconde o que eu vou dizer Faz o som, pedi, guitarra Enacarapi, 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 enacarapi Cavalo Enacarapi, 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 enacarapi Que é isso, meu filho, calma